O florido é um encontro casual dos que é um sempre de ficar estranhos. O único olhar sem interesse recebido no orcaso da estrangeira rápida. O olhar de interesse da criança trazida pela mão da mãe distraída. As palavras de episódio trocadas com o viajante episódio na episódica viagem. Mãe, grandes mágoas de todas as coisas serem bocados, caminho sem fim.